A pergunta que eu sempre faço é, o que a escola ensina sobre dinheiro? E a resposta é, nada. A maneira de manter os pobres e a classe média trabalhando duro é nunca ensinar a eles o que os ricos sabem. É isso que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro. Os pobres e a classe média, não. E hoje no mundo, especialmente na América, há uma lacuna entre os ricos e todos os outros. E eu conheço o jogo dos ricos. Meu pai rico me ensinou. Os banqueiros, eles não estão trabalhando por dinheiro. Eles têm dinheiro trabalhando para eles. É uma diferença muito grande de mentalidade. As pessoas ricas te dizem, não diga isso a eles, Robert. Não diga às pessoas o que você sabe. Deixa elas continuarem pobres. Bem, eu não era pobre, mas eu vim de uma família com uma atitude pobre. Se é que você entende o que quero dizer. Porque a pobreza começa com uma atitude mental. A pobreza passa de pessoa para pessoa. Ela é ensinada nas famílias. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Os pobres sempre estarão entre nós, porque a pobreza começa na mente. É aquela mentalidade de medo. Está em suas palavras. E as palavras se tornam realidade. Eu não sou muito religioso e também fui reprovado na escola dominical. Mas quando as pessoas dizem, eu não posso pagar, ou eu não posso fazer isso, eles atraem o que estão dizendo. Elas se tornam o que dizem. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clica no link abaixo para assistir esse vídeo especial enquanto ele ainda está no ar. Meu pai pobre dizia, O que você acha que eu sou? Uma máquina de dinheiro? Eu não posso comprar isso. E meu pai rico dizia, É por isso que ele é pobre. As pessoas pobres dizem, Eu não posso pagar. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho tempo. Porque isso é uma fuga. É uma fuga, sabe? É fácil dizer, Eu não posso pagar. E meu pai rico costumava dizer, em vez de, Eu não posso pagar. Como posso pagar? Como eu posso fazer isso? Ele dizia que uma pergunta abre a mente. Uma afirmação fecha a mente. Então, Quando você diz que não pode pagar, A mente se desliga e você se torna o que diz. O rugby é um esporte de equipe. E o futebol também. Mas as regras são diferentes. Outras pessoas são golfistas. Elas jogam sozinhas. É assim. Todo mundo é diferente. Então, Minha atividade número um é negócios. O número dois é mercado imobiliário. Então, O que eu aconselho aos jovens, É que eles encontrem as atividades certas para eles. Eu tive várias crises financeiras. Tive pessoas me apunhalando pelas costas. Mas tudo isso foi bom porque me fizeram crescer. As pessoas que têm medo de errar nunca crescem porque a vida é tão boa quanto ruim. Tem certo e tem errado. Tem alto e tem baixo. A maioria das pessoas só quer ter razão. Elas só querem ser positivas. Bem, você não pode ter tudo. Isso não é realidade. Meu pai pobre disse, Vá falar com o pai do seu melhor amigo. O pai do Mike. Eu disse, Por quê? Porque o pai de Mike é empresário e você tem nove anos. Ele é um empreendedor. Eu sou um empregado. Ele disse. Ele era sábio. Bem, Antes do pai rico, Aconteceu algo que eu nunca esqueci. Eu estava na escola dominical. A minha professora era uma jovem bonita, sabe? Eu tinha nove anos na época. E ela disse, Por que os três magos foram sábios? E eu respondi, Porque eles eram ricos. Eles deram ouro, incenso e mirra para Jesus. Então, eles tinham que ser ricos. E ela disse, Não, não, não é isso. Bem, eles tinham ouro, incenso e mirra. Mas bem, não é isso. O que os tornava sábios era que sempre procuravam o melhor professor. Como ela disse, Se você quer ter sucesso em sua vida, Precisa encontrar os melhores professores. E com isso, Quando meu pai pobre disse, Vá procurar seu pai rico, Eu estava apenas seguindo o conselho dela. E eu tenho esse hábito desde então. Ser um grande professor é algo que vem de dentro, Não de fora. Quando eu estava na escola de voo, Eu sabia que meus instrutores eram bons, Porque eu voava com eles. Mas na escola, Você não sabe se seu professor é bom ou não. Eu disse ao meu pai rico, Eu quero que você me ensine sobre dinheiro. Mas, por que eu deveria te ensinar? Disse ele. Meu pai pobre não vai me ensinar. Então, ele disse, Se eu te ensinar, Você vai trabalhar para mim, de graça. Então, ele simplesmente abria um tabuleiro E jogávamos banco imobiliário. Eu catava pontas de cigarro E ele tinha hotéis e restaurantes. Eu limpava e fazia tarefas domésticas. E à medida que fui crescendo, Comecei a trabalhar em escritório, Marketing e contabilidade. E eu era aprendiz, basicamente. Mas, sempre trabalhei de graça. E ele me ensinava sobre dinheiro. Mas a maneira como ele me ensinava sobre dinheiro Era jogando banco imobiliário. E, finalmente, um dia, fiquei chateado. Eu disse, Por que você não me ensina sobre dinheiro? Por que você acha que eu não estou te ensinando? Ué, porque estamos jogando banco imobiliário. Ele disse, O que você acha que estamos fazendo? Estamos jogando banco imobiliário. Eu disse, Estou te ensinando sobre dinheiro. É por isso que você tem uma casa verde. Disse ele. Há muitas fórmulas para o sucesso e dinheiro. Existem milhares delas. Mas uma das melhores é encontrada no jogo banco imobiliário. Quatro casas verdes, um hotel vermelho. Eu disse, O que? Ele disse, Uma das melhores maneiras de adquirir grande riqueza É jogando banco imobiliário na vida real. Quatro casas verdes, um hotel vermelho. Assim, Os ativos colocam dinheiro no seu bolso. Os passivos tiram dinheiro do seu bolso. As pessoas contam qualquer coisa de valor como um ativo. Acham que seu carro é um ativo. Sua casa é um ativo. Quando, na verdade, está é tirando dinheiro do seu bolso. O seu plano de aposentadoria. Adivinha? É um passivo. Quando você tira dinheiro do seu bolso todo mês, para qual bolso ele vai? Para o Wall Street. E é por isso, como você e eu sabemos, que esses fundos são ativos sob gestão. É assim que eles são pagos. Existem três tipos de renda. Auferidos, de carteira, passivos. Então, a renda auferida é a renda que recebo quando tenho um emprego. Se sou médico ou programador, a renda é auferida porque estou trabalhando para receber. Se eu comprar ações, por exemplo, a Apple por 10 dólares e vender por 20 dólares, isso é renda de portfólio, ganhos de capital. Mas a renda passiva, que é fluxo de caixa, nunca é tributada. Quer taxar os ricos? Boa sorte! A maioria das pessoas não sabem que existem três tipos de renda e que os ricos não têm emprego. Eles têm bens. Lembra aquele artigo de jornal sobre Jared Kushner? O artigo explica como o Trump e o Kushner não pagam impostos e ganham milhões de dólares. E as pessoas não conseguiam entender por que nossas escolas nunca vão ensinar estes três tipos de renda. Então, as pessoas nos julgam e dizem que estamos errados. E vemos isso repetidas vezes. A Amazon não paga impostos. O que você diz às pessoas quando elas chegam até você e dizem Robert, isso não é justo? Bem, há sempre três lados de uma moeda. Cara, coroa e aborda. Então, de que lado da moeda você está? Do meu lado. É justo. Mas esta é a diferença. Todos podem fazer a mesma coisa que eu, porque as leis tributárias são para todos. As leis tributárias são para todos usarem se você tiver a educação financeira certa. E eu sou um defensor da educação financeira. Sem essa educação, você tem que pagar impostos. São pouquíssimas as pessoas que vão fazer o que eu faço. Ganhar um milhão de dólares e pagar zero de imposto. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clica no link abaixo para assistir esse vídeo especial enquanto ele ainda está no ar. Meu pai rico me ensinou isso jogando banco imobiliário. O McDonald's está no ramo imobiliário. Eles vendem hambúrgueres, mas compram imóveis. Então, não pagam impostos. O Bezos, ele tem bilhões, mas quanto você acha que ele paga de imposto? Nada. O que a escola ensina sobre dinheiro? Nada. A maneira de manter os pobres e a classe média trabalhando duro é nunca ensinar a eles o que os ricos sabem. Isso é o que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro. E então, você concorda com o Robert Kiyosaki? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.